E aí, pessoas? Bom, aqui é o Alexandre e vocês estão sabendo das promoções do Mega Alçadão do AliExpress que começou hoje mesmo, dia 10 do 1? Não? Então, agora vocês estão. Não se esqueça de deixar o like nesse vídeo e se inscrever no canal se você não é inscrito. Primeiramente, cupons, né? No canal de promoções do Telegram, eu deixei os cupons lá e também estamos jogando as promoções lá bem mais rápido, vocês sabem, do que no YouTube. Então, tem cupom para compras de 100, 340, 400, 700, 800, 1000, 1300 e até para mais de 2 mil reais vai ter cupom nesse Mega Saldão, tá? Eu vou deixar também na descrição os cupons. Estou deixando para vocês uma telinha aí também do Telegram, mas é só para anunciar mesmo que está nessa promoção, tem a página lá, tem muito produto que está pegando. Vocês que já são mais antigos aqui no canal já conhecem os produtos que eu recomendo mais, caso não, né? Vou deixar aqui também na descrição um vídeo com os produtos que eu estou mais recomendando recentemente. E é claro também, veja minha tabela oficial de produtos do AliExpress. Essa tabela aqui, tá? Tem muita coisa interessante lá com os vídeos respectivos, tá? Eu fico atualizando de vez em quando essa tabela com alguns preços melhores e aí também tem os vídeos, caso você tenha interesse nos vídeos sobre cada um desses produtos aqui, tá? Por exemplo, headset, mouse, placa de captura, às vezes as pessoas estão interessadas, microfone. Então tem muita coisa, veja essa tabela que vai te ajudar. Outra coisa que eu queria falar é sobre as promoções gerais desses próximos meses do AliExpress, incluindo janeiro, que talvez você não tenha dinheiro agora no momento para gastar, mas queria depois comprar algo e estar se pensando se vai fazer dívida agora porque talvez não tenha mais promoções no AliExpress. Talvez você esteja pensando assim e o que eu tenho para falar para você é que sim, vão haver promoções em breve no AliExpress além dessa, tá? AliExpress já está ali liberando um calendário com promoções no carnaval, que são promoções para o final de janeiro. Aí o nome vai ser promoções de carnaval mesmo. Eu acho que é final de janeiro com mês de fevereiro, mas lembrem-se que nesse período, né, 1 de fevereiro é o ano novo chinês. Para quem não sabe, o ano novo chinês é diferente do ano novo normal nosso aqui, então vai ser 1 de fevereiro. Nesse período eles não trabalham, tá? Então, às vezes as pessoas não estão sabendo disso, compram nesse período por conta das promoções que talvez estejam melhores ou iguais a essa aqui. E aí você fica lá, nossa, o vendedor não mandou ainda 7 dias? É porque eles têm um período, eu acho que é de uma semana, uma semana e meia, realmente um pouco maior para ficar descansando em casa mesmo. Então, pode ser uma boa promoção, mas também fiquem atentos porque no ano novo, né, eles só vão enviar depois de voltarem ao serviço, mas tende a ser boa. Além disso, também tem promoção do AliExpress, do aniversário do AliExpress, dia 28 de março, acredito eu, tá? Então, nesses 3 próximos meses aí, a gente vai ter muita coisa interessante para comprar, você pode ficar pesquisando o preço para ver quando tiver o melhor preço, você vai lá e compra. E é claro, se você estiver querendo para agora, tem essa promoção de hoje que está com bons cupons e hoje também não vou nem falar sobre os produtos que estão com promoção. Eu vou deixar até aqui, ó, os produtos que a gente colocou já no canal de promoção do Telegram, né, tem memória, tem microfone, tem kit, tem o Ryzen 5600G saindo por um bom preço, tem placa-mãe B450, tem memória Netac, então tem muita coisa interessante, ó, tem o SSD da XPG também. Enfim, tem muita coisa interessante e aí eu recomendo que vocês vejam mais vídeos meus aqui, até para facilitar, deixar esse vídeo aqui mais rápido. E eu queria mostrar hoje algumas coisas que eu comprei em dezembro, chegaram agora e que eu posso falar um pouquinho sobre elas para vocês, tá? Então, vou pegar aqui a primeira coisa, vamos ver o que é isso aqui, ó. O meu termômetro, né, não termômetro digital, é um termômetro térmico, tá, da marca Unity. Eu gostei bastante, eu comprei a versão mais simples, então, assim, ela tem um probleminha que ela não vai ficar o tempo todo registrando, às vezes ela para para calibrar, mas fora isso, achei bacana. A qualidade, o tamanho da imagem não é tão grande que ele gera, gera uma imagem pequenininha, mas dá para ver bem também. E é bem funcional, vocês sabem que esse produto é caro, tinha muita gente atrás, então foi esse que eu comprei, tá, Unity, modelo 120S, se não me engano, tá? Gostei, vocês vão ver que poucas pessoas pegam isso, mas talvez para quem tem interesse, tá aí uma opção. E aí tem os melhores produtos da marca, né, esse aqui eu peguei o produto de entrada deles, que já fica lá para uns R$800. Outra coisa interessante é SSD, né, acho que já, quem está no meu canal do Telegram já está vendo, é SSD XPG, esse aqui é o Gamix 11 Lite, e esse aqui é o SSD da Heletech, tá? São duas opções boas de SSD NVMe da Nile Express, vou fazer o vídeo deles ainda, mas está difícil o tempo, tá? É claro que tem a versão Pro também desse aqui da Gamix, só que é um pouco mais caro. Se você tiver mais dinheiro, é claro, aproveite e compre a versão Pro, que é uma versão ali com componentes ainda de melhor qualidade, mas se você só tiver dinheiro para o Lite, para o básico, ainda assim é um bom SSD, pode ter certeza, tá bom? E o Heletech também está saindo uma boa opção de SSD, mas do AliExpress, né, não é comumente vendido aqui no Brasil, esse aqui é a versão que eu peguei, já teve lá até análise do Gabriel Ferraz, e esse aqui que eu peguei também vem com um dissipadorzinho aqui, ó, bem bacana, tá? Também vai ter vídeo em breve, mas são duas marcas que eu recomendo, tem a Asgard, que tem aquele N3, e é vermelho com azul, vocês sabem, vermelho ou azul na verdade, são boas marcas, tem Netac, que é vermelho, eu comprei também, o Gabriel Ferraz já fez análise também lá no Adrenaline, então vocês podem ver lá também, tá? São boas recomendações de SSD, NVMe, AliExpress. Outra coisa que eu comprei também recentemente, deixa eu pegar aqui, ah, foi mouse, eu não peguei a caixa aqui, mas esse aqui, ó, é o V2 Mini, DeathAdder, Razer V2 Mini, que eu estou usando aqui, gostando bastante desse mouse, também tem um baselístico HyperSpeed, esse produto que eu peguei em dezembro, e eu estou gostando bastante, tá? E é claro também, outra coisa que eu peguei em dezembro, foi a placa-mãe RS9, eu não fiz vídeo ainda dela também, né? Nossa, tem muita coisa pra fazer vídeo, tá difícil, tá difícil. E é uma boa placa-mãe pra quem vai usar no máximo até o 2640, não recomendo que você passe disso, tá? Se você for usar o 2670, pega aquela outra que eu estou recomendando, que é a BD4, ou até um G1-E Titan, uma TF, um F8, não pega essas placas-mães muito baratas assim, para processadores além do 2640. 2640, mas abaixo dele, ou até ele também, até que vai com essa, tá? Aí em breve, né, vou fazer o vídeo com essas placas-mães, com termômetro, pra vocês verem o comparativo de temperatura entre as placas-mães ali, é de baixo custo, de intermediário custo e de mais alto custo. Memória, comprei memória DDR4 para notebook, que eu tenho que colocar da Adata, memória que eu posso recomendar também, né? Eu estou recentemente pegando algumas coisas da Adata, da XPG, porque está ficando com preço interessante em relação a outras marcas, aparentemente algumas do AliExpress estão começando a levar o preço, e a Adata ali está ficando com preço bem bacana, então eu peguei essa aqui da DDR4, a Adata para notebook, tá? Em breve também vou fazer um vídeo colocando essas memórias no meu notebook que eu comprei. Outra coisa que eu comprei foi microSD para a minha máquina, para ela filmar aí, eu comprei um de 128GB, talvez foi Overkill, mas achei interessante a proposta, estava com preço interessante em relação ao Brasil, né? Só 100 reais, então foi da SanDisk, eu gostei desse cartão, é classe 10, obviamente, né? Então também é uma recomendação que eu tenho para vocês, e o último produto que eu peguei foi um teclado Me Too, não é ruim, não fiz vídeo, mas vou fazer, não é ruim, só que ele foi uns 200 reais, só que eu também peguei no Brasil um teclado que eu gostei mais, que foi da Charcon, o Pure Writer, vez ou outra vocês encontram em promoção, e eu achei mais interessante, tá? Então assim, existem teclados bons no Express, obviamente existem, só que pelo preço, às vezes você consegue uma opção bacana no Brasil, que já tem ali até a BNT, então eu não sei até quando vale a pena ali, até quanto também vale a pena você pegar um teclado do Express, só que também tem essa opção do Me Too aí, caso você tenha interesse, mas eu prefiro mesmo o meu Charcon Pure Writer, caso você vá perguntar, certo? Eu comprei no Magazine Luiza, também vou fazer vídeo, olha o tanto de vídeo que eu tenho para fazer, acho que eu vou lançar uns dois vídeos por dia aí, só pode. E é isso gente, promoções, produtos que eu posso recomendar, outros produtos interessantes, tem nos links na descrição, eu estou falando muito de muita coisa aqui repetida, então eu resolvi fazer um vídeo um pouco diferente hoje, espero que vocês entendam, não se esqueçam de ver o canal de promoções do Telegram, e a gente se vê na próxima, valeu, falou e tchau! Tchau!